Fala galera, beleza? Hoje aí galera, novamente aí, gravando mais um vídeo pra vocês, né rapaziada? Hoje né rapaziada, estou aqui no córrego e ó, olha só pra vocês verem, em primeira mão, olha. E esta é a vista ó, o córrego aí bem bonito, né, que ali pra frente ele é mais raso, né? Olha só, tem esse tanto de pedra ali em cima, olha aqui, olha onde é que eu estou aqui, olha. O chinelo, olha lá ó, lá pra frente ainda tem mais um pouco de água ainda, olha. Lá pra cima tem outras partes, lá pra cima também. E ali tem a parte mais raso, eu vou até lá na frente com vocês, pra vocês verem. Vou descer aqui ó, cuidado, olha só. Olha aí galera ó, aqui é bem mais raso, olha aí. Pra levantar as pedras igual eu falei com vocês, né? Olha só. Aqui ó, tem outro pé aqui também. Vamos descer agora. Aqui, aqui já é mais raso ó. Vamos lá. Passar aqui, olha o tão de areia. Aqui ó, temos aqui esse toco. Vamos continuar andando ó. Olha só o tão de pedra. Olha o tão de pedra galera aqui ó. Vamos descer aqui ó, agora. Olha a vista pra cá, olha. Olha o tão de montanha lá na frente. E aqui ó. E aqui ó, olha. Água passando aqui também. Olha só. Nós tava lá na frente. Dei uma volta. Tamo aqui agora. E aqui a água já tá correndo ó. E aí galera ó. E aí galera ó. Vamos lá na frente agora de novo. Rapaziada, vamos passar aqui. Vamos subir aqui por essas pedras aqui agora. Vamos lá na frente ó. Passar aqui ó. Pedra com força, viu. Vamos subir. Vamos passar aqui. Vamos até lá na frente. Vamos lá galera. Só subir aqui ó. Vamos subir aqui ó. Pessoal, o tanto de pedra aqui. Vamos continuar andando ó. Com cuidado. Vamos lá. Olha só o tanto de pedra pra cá também ó. Olha só rapaziada ó. E aqui a água continua passando. Vamos passar por aqui. Vamos descer aqui ó. Olha só. Olha só. E aqui olha o tanto de água aqui ó. Olha só. Olha só. E aí rapaziada ó. Olha só Isso aí, galera Água branquinha, branquinha Olha o barulho Olha só o som da água Vamos continuar andando, vamos ver até onde nós vamos chegar Tem bastante pedra, hein? Olha, você vê isso Vamos continuar andando Acho que ali já acaba Só até ali na frente mesmo Vamos ver Continuar andando Acho que até aqui na frente já acaba Vamos ver Mais areia aqui É, galerinha Acho que é só aqui mesmo Ali já acaba Já tem outra correnteza Vou mostrar o cesto Vou passar aqui Aqui, ó Outra Pequena correnteza aqui Só que essa aqui tá mais fraca, ó E é só mesmo Isso aí, galera Nós estávamos lá na frente Quando nós já chegamos aqui, ó Isso aí, galerinha Agora vamos voltar Vamos voltar aqui E é isso que vocês acharam do vídeo Comenta aí nos comentários Deixa o like aí pra tá fortalecendo Não se esqueça de se inscrever E é isso, ó Vamos embora agora Olha lá É isso aí, né, galerinha Agora nós estamos indo embora aqui, né Mostrei pra vocês aí Essa vista incrível aí, né É Viemos aí, né Mostrei pra vocês aí Várias partes aí Até as pedras aí também, né A correnteza A água Ó o barulho E é isso aí, né, galerinha Vamos voltar agora Passar aqui Cuidado Vou subir aqui, ó Isso aí, né, rapaziada Vamos passar aqui Tirar a foto Vai lá Vem Ó, vim Tirar a foto Dá um oi E aí Nós estamos aqui nos expressando aqui em Paraúna É a cidade aqui, ó Vida maravilhosa que o Senhor Jesus construiu, ó Venham pra cá com a gente, ó Venham pra cá Tá certo Fazer passe aqui, ó Vocês vão gostar, que é muito bom E aí, o que vocês estão achando aí? Água muito boa Vem aqui pra vocês Tem algum IAC aqui em Paraúna Minas Gerais Tá certo Tchau Olha lá a correnteza E aí, galera, ó Vamos gravando esse vídeo aqui com o canal do Daniel Quinze Vamos gravando aqui com o canal do Daniel Quinze, ó Tá gravando? Gravando Estamos na cachoeira Cuidado sem os conexões Vai cair, pô Fala, galera bonita do canal do Dan Quinze Estamos gravando aqui, ó Tô aqui, galera, ó Tô aqui na cachoeira, ó Olha o tamanho desse aparelho Vem aqui, gente Fazer passe com a gente E o que vocês acharam? Vem aqui embaixo Eu já tô trabalhando a tela Dá uma curtida aí, viu, galera Show de bola, viu, gente Aqui é muito bom Se vocês virem aqui Ao conhecer Paraúna Vocês não vão arrepender Aqui é show de bola mesmo Lugar muito bom Pra quem tem criança também Lugar raso Pode ficar à vontade É muito bom E é isso, né, rapaziada O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não se esqueça de deixar seu like E tá se inscrevendo aqui no canal Caso você for novo por aqui, beleza Fito isso Um grande abraço Tamo junto E até os próximos vídeos É nóis Valeu E foi Tchau 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 Tchau